No próximo episódio de Persona 5 Ok, zeramos o jogo Vencemos Caramba, o que uma garota pode querer daqui? Meu Deus do céu, se eu fosse uma garota E me ajuda Você é inútil Droga, calma, isso que você foi o primeiro a correr, meu Deus Já chega Eu já tô por aqui com ela Wait, what? Tá indo mais rápido? Isso só fez ficar pior Faça alguma coisa enquanto é isso, Joker Eu não sei, eu tô apertando o botão, eu juro, mona Fuck A gente voltou pra cá Que saco, meu, eu acabei de voltar daqui